MÚSICA 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 Hora da dica da fábrica dos óculos e hoje eu vou falar de uma marca que eu amo, gente. Todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu gosto de Ray-Ban. Eu acho que o Ray-Ban é um óculos assim que ele sempre cai feito uma luva na gente. E a fábrica dos óculos recebeu modelos maravilhosos de Ray-Ban. Afinal, estamos entrando em primavera-verão e a gente quer um solar novo. E o Ray-Ban eu acho que ele tem um ótimo custo-benefício porque ele, além de lindo, ele tem um preço muito bom. Este aqui é o meu preferido, que eu achei ele incrível e que, até vou me olhar, eu achei ele maravilhoso. Acho que é um óculos super usável, combina com tudo e com vários formatos de rosto. Os Ray-Bans, o preço deles é em torno de 500, alguns 600. Mas, então, é como eu falei pra vocês, pela marca, pela qualidade, por ele ser tão tradicional, ele tem um preço excelente. Aqui na fábrica dos óculos a gente pode parcelar. E esses são alguns dos modelinhos que a fábrica dos óculos recebeu, que eu adorei. E que eu tô mostrando pra vocês. Olhem que é esse aqui, gente. Se não, é um luxo. Aqueles com a lente mais clara. Este aqui também é um que eu gostei muito. Ó. Olha aqui que óculos bacana. Claro que tem o tradicional, aquele Wayfairer, tem também o Aviador, aqueles modelos bem tradicionais da Ray-Ban. Mas, estes modelos aqui são todos novidades e a gente quer convidar vocês pra vir aqui na fábrica dos óculos, conferir todas essas novidades. A fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas e sempre procura trabalhar com preços muito competitivos. E que ainda por cima, conta com a consultoria do professor Enio. O professor Enio, que todo mundo conhece quando a gente fala em ótica, ele é referência. E eu quero finalizar com este modelo aqui, ó. Que é um charme, tá? E que... Ah, aquele óculos assim que a gente bota todo dia e não cansa dele. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui.